E aí pessoal, bom dia! Hoje está um dia chuvoso, então vou colocar os paralamas da bike. Beleza! Hoje vou dar uma passadinha na liberdade, está garoando, por isso que a câmera está aqui no capacete, na capinha dele. Eu ia passar, mas vamos esperar, vai! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Como eu mostrei para vocês, hoje eu coloquei o paralamas. Esse paralamas eu achei legal, primeira vez que estou usando ele, mas eu achei legal que ele é removível. E aí? 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 E aí pessoal, hoje eu tô um pouco mais pesado Porque eu tô carregando a minha corrente Essa corrente aqui tem Acho que tem bem mais de um quilo É uma corrente nível 8 De 1 a 10 ela é nível 8 Ela é mais segura que algumas U-locks até Eu acho que minha U-lock deve ser nível 6 ou 7 Só que a corrente por ser muito pesada Eu não carrego ela sempre Só quando eu tenho certeza que eu vou parar a bike na rua Se eu parasse muito na rua Eu ia fazer igual o esquema antigo Aprender é colocar aí o lock E transportar ela direto com a bike Mas como eu dificilmente paro na rua Tento não parar Então agora eu não levo mais a U-lock comigo Semáforo pra bike tá apagado Deixa a tiazinha passar De nada Nem agradece Vocês não estão vendo a corrente aqui na bike Porque eu coloquei ela na cintura É uma vantagem né Desse cadeado com corrente Também que eu sou magrelo Então Eu girei a corrente E travei o cadeado na minha cintura Ainda sobrou um elo Uma coisa que com a U-lock não dá pra fazer Você deixa ela pendurada E ela fica batendo no No quadro O guidão da bike Que não é muito legal né Fica trepidando Batendo Tem que prender bem Bem firme A U-lock Quando você for For transportar ela Então os detalhes Ou a chuvinha Eu gosto Mas podia ser na volta né Pra não molhar a calça O único problema pra mim É molhar a calça De resta eu gosto Não sei se eu vou reto Acho que eu vou reto Tem pouco carro Então eu vou aproveitar Ninguém me fecha à esquerda Dá pra ir E aí E aí Vamos lá. 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 Obrigado.